Epa! De São Pedro, pelas bandas, de São Pedro, desperguntei o nome dela, não sei saber mais o que fazer. Pois o que eu queria era falar com ela, pois o que eu queria era falar com ela, me deconferta. Com ela, para um parceiro, com ela, já não vai nada, com ela, pode reclamar, com ela, me deconferta. Com ela, para um parceiro, com ela, já não vai nada, com ela, pode reclamar, com ela. Uma frase bem triste, encontrei uma crioula, pelas bandas, de São Pedro, pelas bandas, de São Pedro. De São Pedro, pelas bandas, de São Pedro, desperguntei o nome dela, não sei saber mais o que fazer. Pois o que eu queria era falar com ela, pois o que eu queria era falar com ela, me deconferta. Conversa com ela, para um parceiro, com ela, já não vai nada, com ela, pode reclamar, com ela, me deconferta. Com ela, para um parceiro, com ela, já não vai nada, com ela, pode reclamar, com ela. Epa! Mas a crioula, é a senhora, que choqueou, da minha entrada, que calma, que me chamou, montanel e arra. E calma, que me chamou, montanel e arra. Com ela, eu lhes andei, a toda pressa, sem saber mais o que fazer. Pois o que eu queria era falar com ela, pois o que eu queria era falar com ela, me deconferta. Com ela, para um parceiro, com ela, estarão marcadas. Com ela, para um parceiro, com ela, me deconferta. Com ela, para um parceiro, com ela, estarão marcadas, com ela, até clamadas, com ela. Com ela, para um parceiro, com ela, me deconferta. Com ela, para um parceiro, com ela, estarão marcadas, com ela, pode reclamar, com ela. Com ela, para um parceiro, com ela, estarão marcadas, com ela, até clamadas, com ela. Epa! Perguntei a lua, por ela, para poder encontrar, que eu venho sei que não achei assim, desde que ela foi o meu mar. Como só tem noites, só deu, que eu procuro o teu amor a ler. Epa! O meu amor ao coração, já sou sem saber, mais um de prazer, já sei controlar, mais um de pensar. É uma secreta, chave e solução Hora é gostosa, pura bem canção Aio é no rosa, rosa Aio é no estrela, estrela Aio é por causa dela Aio é perpa a cabeça Aio é no rosa, rosa Aio é no estrela, estrela Aio é por causa dela Aio é perpa a cabeça Epa! Perudei a lua por ela Para poder encontrar Eu disse que não me esqueci Mas que ela foi o meu par Como sobra-nos e desculpeu E o próprio teu amor a ele O meu amor no coração Estás sem saber Mas o que vai ser Já se encontrou lá Mais do que pensar A alma sem credo Já disse o seu Hora é gostosa Pura bem canção Aio é no rosa, rosa Estrela, estrega Estrela, estrega Aio é por causa dela Pura bem canção Aio é por causa dela 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 Ainda bem que me lembrei Ainda bem que me lembrei Como os alentejanos dizem nós Os alentejanos que eu também sou alentejanos A gente A gente não diz nós Dizemos a gente A lembrei-me Mudar a água às azeitonas Então depois de uma tarde inteira Tens que mudar a água às azeitonas Só um momento Só um momento que a água está a chegar Tem que ser água fresca Para as azeitonas não ficarem mal Senão depois não prestam Quem quer uma azeitona molha Azeitonas é consigo, minha senhora Já estou ouvindo Você chega a casa Muito lugar a água às azeitonas Vinda a cara que tu tens Quando chega a noite fora À espera à porta de casa À espera à porta de casa Está o tio que vai vir e adora E os olhos estão no churro Quando a noite vem chegando Para deixar passar a noite Para deixar passar a noite Uma móvel eu vou cantando Agora quero ouvir, vamos lá Mudar a água às azeitonas Pega bem os teus tomates Vem lá, cuidado, doutor O cravo já está no churro Sim senhora, por acaso Muda a água às azeitonas Vem lá, cuidado, doutor O cravo já está no churro O cravo já está no churro Sim senhora, por acaso E onde é que você lava as azeitonas? Amalaste-me para Lisboa O cravo já está no churro Fechaste-me ao pé da porta Tu seguiste o teu caminho Tu seguiste o teu caminho A minha alma ficou porta Apera quando chegou ao barreiro Lisboa estava fechada Volta para casa a cantar Volta para casa a cantar Uma móvel abençoada Toda a gente, vamos lá Mudar a água às azeitonas Pega bem os teus tomates Vem lá, cuidado, doutor O cravo já está no churro Sim senhora, por acaso Muda a água às azeitonas Vem lá, cuidado, doutor Vem lá, cuidado, doutor O cravo já está no churro Sim senhora, por acaso Para lá Vem lá, cuidado, doutor Muda a água às azeitonas Muda a água às azeitonas Pega bem os teus tomates Vem lá, cuidado, doutor O cravo já está no churro Sim senhora, por acaso Muda a água às azeitonas Muda a água às azeitonas Pega bem os teus tomates Vem lá, cuidado, doutor O cravo já está no churro Sim senhora, por acaso Sim senhora, por acaso Se eu quisesse tomates Que me têm dado Tinha casa cheia Até o apetilhado Rio e Irã baixei O barco não anda Nem o meu amor Lá daquela banda Lá daquela banda Eu cá deste lado Rio e Irã baixei E o barco parado Se eu quisesse amores Que me têm dado Tinha casa cheia Até o apetilhado Rio e Irã baixei O barco não anda Nem o meu amor Lá daquela banda Lá daquela banda Eu cá deste lado Rio e Irã baixei E o barco parado Eu ouvi um passarinho Eu ouvi um passarinho As quatro da madrugada As quatro da madrugada Cantando rimas cantidas À porta da sua amada Agora vou ouvir Por ouvir O barco parado A sua amada Chorou As quatro da madrugada O que? O passarinho cantou O que? O passarinho cantou Quando o homem vai sozinho O nosso amor Está no meio da natureza Escutando a água Correndo a ponte E é dono de uma riqueza Ai que saudade Eu tenho Doutora Quando a vida Me obrigou Para deixar o meu montinho A ir embora O meu coração chorou Vamos lá, gente, vamos lá Já não se espasse aí Já não se sinto à lareira Já não viremos, viremos, cumprir Já não vou de mim a feira Só quero me encantar Porque está dentro de mim Não me conseguem virar No meu montinho É assim Vocês Já não se espasse aí Já não me sinto à lareira Já não viremos, viremos, cumprir Já não vou de mim a feira Só quero me encantar Porque está dentro de mim Não me conseguem virar No meu montinho É assim Apaguei o cane e fechei a porta E sabia só que não achou Pus o cane e fechei o cane e fechei o cane e fechei a porta Só o meu montinho Só o meu montinho Eu não vou de mim a feira Já não vou de mim a feira Já não viremos, 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 cumprir Já não vou de mim a feira Só quero me encantar Porque está dentro de mim Não me conseguem virar O meu montinho É assim Mas espera lá que falta uma Está lá Põe o rio em mar A revenda fica todo queimado Não há ninguém Vai mais bem É que as meninas da revenda doçado As meninas da revenda doçado São fumaça ou feitas Vem carrapatos, rapaz, dançou Vem carrapatos, vem carrapatos Vem carrapatos, vem carrapatos Vem carrapatos, rapaz, dançou Vem carrapatos, vem carrapatos, vem carrapatos Não! 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 Vai lá para o outro lado! Não! 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 Tem um! Tem um! Tem! Aqui olha a barcadora! Se o idas tem que começar a acertar! Não! 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 Vitor! 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 É boa! É boa! É como a outra! É como a outra! É como a outra! Olha! Olha! Amanhã lá teremos um pelo outro! Eu faço isso! Isso é bom! Claro! Então! Até amanhã! Há 7 milhares de ouve a algaria do coco! Há algaria do coco! Mas não passa muito por olho quem vou estar a dormir nessa hora! Hahahaha! Hahahaha! Vais lá armá-lo a barracada que não é brincadeira! as vezes uma vez é a canada que não é brincadeira! Há almeias de ouve a algaria do coco! A doante! Pai a doante! A doante! É a bruxa do cachorro! É! É a bruxa do cachorro! O que é a bruxa das bruxas? O que é isso? O que é isso? Então era uma vez um senhor que estava muito bêbado, muito bêbado, muito bêbado E foi sair ontem à noite, ou seja, no dia das bruxas E então ele caiu E disseram assim, então não vejo que caís porque estava bêbado Foi agora cá, foi uma bruxa, fez-me um bruxedo Tens que meter mais um bocadinho de água para ter mais grátis Então vamos lá, mais uma Se vocês ainda não ouviram esta música esta tarde, vou tocar só para vocês Estou fortinho aqui Tornido na cidade Sei onde estou Carente desse amor O sol já despertou O sono foi embora Pensei que há bem que chora É assim que eu estou É assim que eu estou Mas isto aí Me vejo em cada rosto O sol no meu olhar O meu pensar Está me deixando louco Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que estou O rio e o grito, será que está pensando em mim, no sentido que eu sinto? Será que chora para dormir, o rio e o grito de amor? Estou sozinho aqui, perdido em densidade, sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. O rio e o grito, será que está pensando em mim, no sentido que eu sinto? O rio e o grito, será que está pensando em mim, no sentido que eu sinto? Será que chora para dormir, o rio e o grito, será que está pensando em mim, no sentido que eu sinto? Será que chora para dormir, o rio e o grito de amor? É! 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 Estou sozinho a ferir Vido na cidade É minha Não sei aonde estou Careta desse amor Um trem de saudade A luzes se apagar O sol já despertou Sempre vou embora Mesmo que alguém chora É assim que eu estou Se está em mim Vejo a carta roxo O sol no meu olhar A luz do que eu pensar Está me deixando muito Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que eu choro até dormir? O sol no meu grito Será que eu choro até dormir? O sol no meu grito Será que eu choro até dormir? O sol no meu grito Será que eu choro até dormir? Será que eu choro até dormir? O sol no meu grito Será que eu choro até dormir? O sol no meu grito Será que eu choro até dormir? Será que eu choro até dormir? O sol no meu grito Será que eu choro até dormir? O sol no meu grito Será que eu choro até dormir? Ou colar até dormir? O sol no meu grito Aplausos Obrigada! Obrigado. 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 E a eternidade, amor, seguir o teu calor, não tem que vencer. Passa luz de fogo, fica no teu olvido, Tô amada nesse jogo, me amar no peito louco, é o meu amor abrigo. Minha alma viajante, coração independente, por você com aquele perigo. Passa luz de fogo, fica no teu olvido, me amar no peito louco, é o meu amor abrigo. Passa luz de fogo, fica no teu olvido, me amar no peito louco, é o meu amor abrigo. Passa luz de fogo, fica no teu olvido, me amar no peito louco, é o meu amor abrigo. Coração 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 .? .? .? .? .? Se eu venho de nossa casa, é de abrigo. Amanhã é nossa casa. Ah, José. É quem? Vinha. Vinha. Ah. Então vai ser bom. A lenha. Para o pessoal ali. Acho que é quase uma pessoa que fica a gaga, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dia um gato me falou Que a mulher que eu peço amou Foi, 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 foi embora E entre as escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim Olá, você não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, sou de mim E o sol me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E eu, pitipu, pitipu Pitipu, pitipu Pitipu, pitipu, pitipu Me deixe no cu No compuro, no compu No compuro, no compu Se lhe pega Não acho que o mamu Não aburam, não aburam Não aburam, não aburam O que o mar me falou Que a mulher que eu peço amou Pois pouco foi embora E o mar me falou E entre as escutadas Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Que dizia assim Você é um acador, um acador Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim E o sol me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me jogou fora E eu, pitipu, pitipu Pitipu, pitipu Pitipu duramente E me deixe no cu No compuro, no compu No compu, subpreia Se lhe pega Não aburam, não aburam Não aburam, não aburam Não aburam, não aburam Epa E a mulher que deu tanto amor Foi, 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 foi embora E a tua casa se escutava Ele dizia assim pra sua amada Uma canção Quim, 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 quim. Você nunca gostou, nunca gostou de mim E só me beijou, me beijou, me beijou, me beijou, me jogou fora E eu, e tipo, que tipo, que tipo, que tipo, que tipo Dura a mente e me enche o cu, no cu, no cu, no cu, no cu Toma a boca, toma a boca, toma a boca dela Bela Agora que a mulher também fica gaga Olha, se fosse dois caros já tinha-se de ter o seguro Você nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim E só me beijou, me beijou, me beijou, me beijou, me jogou fora E eu, e tipo, que tipo, que tipo, que tipo Dura a mente e me deixe o cu, no cu, no cu, no cu Estou de freir, traz internase o macon Não há cor, não há cor, não há cor da nossa renda Eu acho que o gato fica um gato porque não tinha vitamina D Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa se eu não quero, eu só quero se foder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essa se eu não quero, eu só quero se foder Essa se eu não quero, eu só quero se foder Já sabem, não podem tomar nem vitamina Nem B, nem C Só podem querer se foder Se não foder, vocês não queiram Não esqueça de chegar à farmácia e dizer Eu quero se foder Se não foder, eu não quero Meu Deus, recebe-me o que é que eu vou fazer Minha mulher está na dieta, eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro bacalhão Eu estou fraquinho, isto eu vejo o que está mal Eu já me perco, a minha saída Comecei também, não adiantou Meu amorzinho, como vou sobreviver? Ela logo respondeu, só falta de um mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está na dieta, eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro bacalhão Eu estou fraquinho, isto eu vejo a ficar mal Eu já tomei, a minha saída Comecei também, não adiantou Meu amorzinho, como vou sobreviver? Ela logo respondeu, só falta de um mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Se não foder, eu não quero Mas essas se eu não quero, eu só quero se foder Mas essas se eu não quero, eu só quero Mas essas se eu não quero, eu só quero, eu só quero Mas essas se eu não quero Mas essas se eu não quero, eu só quero Mas essas se eu não quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero Nossa, que coisa mais linda 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 Até amanhã Beijinhos e abraços